Eu quero o... 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 Cadê, cadê, cadê a Inglaterra? Cadê a Inglaterra? Cadê a Inglaterra? Cadê? Não, aqui é a Rússia. Rússia! Cadê, cadê, cadê? Aqui, 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 aqui. Eu quero o City, mano. Cadê o bicho? Isso, isso que eu quero. Vamos contra um Real Madridzinho? Real Madridzinho? Ó, Ronaldão. Vamos aí? Ah lá, maluco! Ó quem é? Ó quem é? Ó, Jesus! É o Jesus, mano. E é isso aí, o cara é fera. Tudo certinho, uniforme azul mesmo. Deixa o Real Madrid com o preto e vamos aí. Ó, Jesus e Alguerra na frente. Ó, esse ataque aí. É brabo. E esse goleiro bravo aqui, ó? O cara é atacado, é bravo. Sete minutos, profissional. Eu não sou bom, mas eu não sou ruim, entenderam? Mas vamos aí. Oi, Edu, grava a FIFA 18. Me pediram? Eu tô aqui, galera. Vamos jogar aqui um fifinha aqui, vamos ver. Ó a torcida, ó. Ó o Zidane, técnico em Real Madrid. Zidane, bom de bola, hein? Todo saco cheio. Alguerra aí, argentino. Bom de bola, bom de bola, bom de bola. Bom de bola, é bom de bola. Ó o bichão aí, ó. Ó, Ronaldão ali. Olha a bola redonda. Sabia, não? Autoriza o árbitro. Vem, Real Madrid, vem. Eu tenho Jesus aqui, mano. Jesus é... Ó, o cara é bom de bola, moleque. Ó lá, quem que é esse aí? Ixi, ó lá. Ó, Ronaldão. Ó, esse aí... Esse aí é o melhor do mundo, hein? Esse aí... Mano, dá medo dele. Ó, ó lá. Não, não. Aí não. Assim não. Não deixa, não. Real Madrid tá chato. Ó aí, galera. Ó, Real Madrid encurralando aqui. Ó lá, escantei. Ronaldão já tá aqui. Que coisa absurda. Ó, escantei. Sai daí! Sai daí! Tira daí! Ai! Ai, zagueiro. Não! 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 Ah, se jogou. Ó, tá fingindo. Mano, é fingimento isso aí. Tá fingindo. Que? Levantei o bicho. É agora. Um momento. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Você é burro? Porra, mano. O Ronaldão já começou, ó, me zoando, ó. Ó, Ronaldão. Pera aí, pô. Bora, galera. Pernil de roubado ali, pô. Não gostei, não. Jesus. Jesus, ó. Aqui embaixo. Isso. Vamos. Vamos. Cruza. Ó, chutinho de boleiro. Você enche o pé, pô. Ouviu? Ah, Jesus, moleque. Segura o bicho. Já tomaram a bola dele. Embaixo. Lá em cima. Vai, goleiro. Toca, véi. Ó, a zaga do Real Madrid tá difícil aqui, ó. Ó, mano. Ó, aí. Tudo fechando aí pra andar pra passar com Jesus. Ó, lá. Ó, lá. Tá vindo bem, ó. Ó, ó. Ó, ó. Não, cara. Não! Isso é burro. Na trave. Nossa, véi. Ó, lá. Ronaldão. Vixe, isso aí dá medo, ó. Ó, sai. Que? Ó. Pega ele, pega. Nossa senhora. Ó, Ronaldão. Vamos te capotar, hein, fi? Tá ligado? Jesus. Embaixo, 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 embaixo. Boa, garoto. Algueiro. Vai. Que isso? Mano, ó lá. Ó lá. Como é que pode? Ó, ó. 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 E o juiz não deu nada. É assim, é? É. Ah, então tá bom. Ó lá, véi. Lá vem o Ronaldão de novo. Bicho chato, véi. Insuportável esse cara aí. Malucinho joga muito, é chato. Que isso? Ó, mano. Mataram o Algueiro ali. Ah, mano. Ó, galera. Ó lá. Os caras estão quebendo meus jogadores aqui, pô. Aí, ó. Quebrou. Ó. Ó lá, ó lá. Nossa, ó lá. Porra. Ó lá. Ó lá. Ó, ó. Contusão. Algueiro o homem. Ó. Ó o bicho aí, ó. Puta. Furioso, ó. Vai, zagueiro. Vai, caramba. Uhul. Isso. Abre mesmo. Vai. É do que ele chuta, vai. Embaixo. Passa, 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 passa. Vai, 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 vai. Ó, Jesus. Ó, tem três ali, mano. Olha aí. Enche o pé, Fernandinho. Boa, garoto. Boa. Toca, 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 toca. Jesus. Em cima de novo. Passa, passa, caramba. Vai, vai, vai. Embaixo. Aí, vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Olha lá, olha lá, olha lá, véi. Mano. Levantaram o Danilo aí, ó. Vai matar o bicho. Meu Deus, véi. Aí, vai, eu beio, bundão. Vou te levantar, sai e vê só. Ah, é assim aí, minha guarda. Ajuda o maluco que tá doente. Vai, zagueiro, vai, zagueiro, vai, zagueiro. Não. Olha lá. Errou, errou. Vai, chora mais, chora, chora mais, chora. Bora, bora. Bora, Jesus. Olha as águas dos caras. Tem dez aqui, mano. Sem condições. Vai, pára, vai, pára. Toca. Em cima de novo. Baixa pro gol. Baixa pro gol. Não. Opa, a tela acabei de jogar aí. Uma jaca. Boa, garoto. Boa, garoto. Vai, Silva. Corre. Olha lá. Mano, o que é isso? Sai daqui. Baixa pro gol. Baixa pro gol. Ô, goleiro desgraçado. Vem, vem. 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 Ó, segura o Jesus. Segura. Segura o bicho. Segura o bicho. Vai, pára. Vai, pára. Vai, pára, cara. Bateu pra mim. Isso. Pelo menos um de honra, né? Yeah. Eu tô chorando. Acabou. Perdi. Dois a um. Eu sou obrigado a falar. Os caras me erguem, eu me bateram aqui, quebraram algueiro. Ó, galera. Ah, não. Eu quero vingança. Eu quero vingança disso aí. Bora. Vamos nessa. Agora eu tô puto, hein? Os caras me quebraram no jogo passado. Olha lá, pô, me erguem na roubalheira. Silva. Enche o pé. Enche o pé na trave. Já começa assim. Na trave. Deixa não. Deixa não. Ó o Real Madrid vindo. Os bichos vindo aí, mano. Vai, goleiro. Aí, goleiro. De peixinho. Bora, goleiro. Ó, o cara tá sozinho aqui, pô. Jesus. Toca. Passa. Passa. Enche o pé. Não tô nem aí. Quero nem saber. Olha. Vai. Corre. 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 Vai, cara. Sai, sai, sai. Puta, zagueiro chato. Manda páreo. Manda páreo. Jesus. Nossa. Ele ia pegar de primeira ali, véi. Olha lá, galera. Se liga. Bicho. Algueiro. Vamos. Isso. Em cima. Em cima. Em cima. Boa. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Mas... Não. Toca aqui embaixo. Algueiro. Passando. Passou. Corta. Baixa pro gol. Vai, Algueiro. Vai, Algueiro. Algueiro. Yeah. Yeah. Chora mais. Chora mais. Chora, chora, chora. Olha que passe, ó. Girou. E tum de esquerda. Vai, vai, vai pra vala. Jesus. Algueiro. Baixa pro gol. Baixa pro gol. Algueiro. Yeah. Manja. Ó, dois aqui já. Olha o passe de quem. Jesus, ó. Ó. Olha a chance. Toma. Toma. Pega, 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 pega. Boa. Vai, Ramadrinho. Vai segurando. Jesus, ó. Jesus, corre. Corre. Ah, quê? Mentira. Ah, mano. Os caras vão falar agora. Ah, mudou a dificuldade. Mudeu, caramba. Mudeu, caramba. Tá achando que sou o quê, fi? Ó, os caras vindo. Os caras vindo. Os caras vindo. Sai, sai, sai. Tira daí, pô. Tira daí. Ronaldão, não. Não. Goleiro. Sai, tá aí. Sai. Na trave. Aê, chupa, Ronaldão. Chupa. Chupa. Aqui em cima. Beleza. Pera aí, pera aí. Vamos ver a jogada. Armar a jogada aqui. Pera aí, pera aí. Ó, ó. Olha lá. Jesus. Vai. Não perde, não. Mano, vacilou. Os caras tomam. Ó, é o Madrid, o cão. Marçalão, vai cruzar, ó. Vai, zagueiro. Vai, zagueiro. Fala, cruzou. O que que eu falei? Tira. Tira. Tira, zagueiro. Vai, Juiz. Acaba aí, Juiz. Aê. Marca ele. Marca ele. Tira daí. Deixa não. Deixa não. O Beio aí, mano. Vai cruzar. Vai, vai. Não, aí, mano. Pula, boi, pula, cavalo. Pula, cavalo e boi. Tocou. Jesus, bate pro gol. Ah, goleiro. Mano. Cruza, cruza. Vai, Jesus. Mano. Vai. Nossa. O que é isso aqui? Eu sou obrigado a falar. Ó, ó. O cara cruzou. Jesus, bateu. Ó, galera, ó. Bateu. Goleiro defendeu. Beleza. Aí vem o outro aqui, pega na sobra, na trava. Bate na cara do goleiro e não entra a bola. Olha lá, mufuca. Ó, ó. Jesus cabeceia. E o goleiro pega. Mano. Vai, zagueiro. Isso que é zagueiro, ó. Ó. Ele protege a bola com a bola. Bora, Silva. Aí. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Teu técnico tá puto. Sai da leitinha, socorro. Tira daqui. Vai, goleiro. É nossa, é nossa. Acabou. Chupa, Real Madrid. Chupa. Cadê a Alemanha? Me dá a Alemanha aqui. Me dá aqui. Cadê? 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 Isso. Bar de Munique. Só vem. Cadê a França? 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 Passou, passou, passou aqui. França. Já sabem, né? Adivinharam já quem quer que eu vou contra aqui, ó. Aqui. Aqui. Bravo. Aqui tem o seguinte. Aqui tem o menino Ney. Tem o menino Neymar aí e eu vou lá enfrentar o bicho. Vamos nessa. Olha lá. Ribeirinho Neymar, ó. Olha o Neymar, seu bundão. Eita lá. Lewandowski e Neymar. Só lenda, véi. Só. Bicho de maria. Olha o bichão aí, ó. Bicho polonês. Bom de bola. Bom de bola. Tá na boca. Oxi. Tem um Hobbit ali no PSG? Robin. Vamos. Vem. Vem. Em cima. Lewandowski. Miller. Miller. Já chegou o zagueirão que enchendo o saco. Como que eu dou um macho peludo, vai? Pô, Robin. Pô, Robin. Pô, Robin. Pô, Robin. Regaça. Não. Opa, roubei. Perdeu ou roubei. Aqui é ladrão de bola. Toca embaixo. Nossa. Ah, não. Olha lá, olha lá. Tira daí. Caramba, quem chutou? Não é o Douglas. Lewandowski. Ah, se chega. Se chega. Vai, zagueira. Boa, boa. Vai ver o escanteio. Tira daí, hein. Sai. É nossa. Vamos tocar aqui. Armar a jogada. Ó, montar a jogada. Ó lá. Vem, vem. Toca pro Robin. Aí vem pro Miller. Ó. Isso. Lewandowski. Miller de novo. Vamos, vamos, vamos. Ó. Robin ali embaixo. Baixa pro gol. Baixa pro gol. Ah, entrou na frente. Sai da frente. Sai daí. Que merda, hein. E ó lá, menino Neymar. Tá vindo o menino Neymar. Ah, não. Neymar não. Neymar não brinca com ele não. Ó. Ih, velho. Meu Deus. Tira, 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 tira. Tira. Tira daí, zagueiro. Ô, Neymar, velho. Ô, Neymar, velho. Meu Deus. Sai. Não. Acabou. Porra, mano. Um a zero, velho. Em cima. Vai, Lewandowski. Lewandowski. Mete no cantinho, Lewandowski. Isso, garoto. Lewandowski. Lewandowski. Uou. Não, não. Tira daí, pô. Aí não. Aí não. Vai, zagueiro. Vai, zagueiro. Ah, não, velho. Olha quem fez. Ó. Passou. Vai. Hiperi. Empatei. Dois a dois. Negócio que tá grosso. Agora tem que tomar cuidado com o menino Ney. Ué, acabou, 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 acabou. Acabou o segundo tempo. Parou, parou. Falta, falta. Falta, falta. Seu babaca. Peraí, peraí, peraí. Mexe pro gol. Ai, caramba. Aê, goleiro. Passa, Miller. Passa. Corre. Vem, vem. Passa pro gol. Nossa. Miller. Miller é pra virar. É pra virar o Miller. Vai, vai, vai. Segura essa palada. Segura essa palada. Segura. Eu gosto assim. Quando a bola entra com força, entra larga. Em que sentido? Lá embaixo, ó. Não. Vai, goleiro. Não. Não. Paquão. Ramos Rodrigues. Yeah. Uou. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Véi, 4x3, mano. Negócio que tá grosso. Tá insano o negócio aqui. Acaba o juiz. Acaba. Yeah. Aí, galera. Acabou. De virada é mais gostoso. De virada é mais gostoso. Lembra isso aí, galera. Joguei aqui um FIFA 18. Pediram pra mim trazer. Eu trouxe aqui, ó. E é isso aí, mano. Ganhamos.